compartilhar com vocês uma dica muito importante em relação a dreno para split cassete de uma via na verdade qualquer tipo de split cassete pode ser de uma via ou quatro via então vou explicar para vocês nesse vídeo bem rapidinho como executar da forma correta uma tubulação de dreno para ar condicionado split cassete em especial aqui são cinco máquinas que vão ser instalada né da lg 1 a pente split todas cassete de uma via beleza bom galera então aqui ó aqui nós estamos na sala sala de tv né observe que eu remarquei ali a área que vai ser a onde vai ficar o cassete e aqui ó como eu já falei pra vocês tubulação é rígida né e se você vou ampliar aqui para vocês verem observe que tem uma inclinação tá vendo aqui ó isso aqui é recomendação do fabricante tem um caimento de um por cento é até por essa razão precisa ter 20 centímetros de entre forro tá entre o forro e a e a laje vou mostrar ali do outro lado ó aí ele chega aqui né quando chega aqui ó tem um t e aqui vai ter a outra evaporadora isso daqui vai ser um escritório e ele vai para lá ele vai atravessar a parede né e vai descer ali ó e vai ali para o ralo só aproveitando aqui que a gente já está nessa ocasião aqui é aquilo ali é o ponto do do esgoto tá onde fica o vaso sanitário tá então jamais você deve mandar uma tubulação de dreno para o ponto de esgoto tem que ir para o ralo tá bom isso aqui é o ralo ali é o ponto de esgoto muito cuidado na hora caso você vá executar uma tubulação você pode se confundir como aqui não tem nada então você não sabe direito quem é quem tá mas aí tem como verificar direitinho que o ralo você olha aqui ele vai ter um fim lá embaixo ao desgoto não desgoto ele já tem um cotovelo mas aqui você já vê a água parada ali ó tá vendo que o ralo 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 tá